Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? E assim, eu tô muito feliz, apesar que tô deitadinha aqui e tá bem frio aqui na minha cidade. E assim, eu vim agradecer vocês nesse dia de hoje, agora já tá a noite, pelos 3 mil inscritos que estão no canal lá no YouTube, né? Que Deus abençoou, que Deus prosperou. Nós já atingimos a meta de 3 mil inscritos. Aí, o que eu quero falar pra vocês é que eu sei pouco nomes, porque a maioria eu sei aqueles que comentam, né? E às vezes são alguns que têm canal, aí quando comentam eu vou lá, já busco o canal dele, já se inscrevo também, assisto o vídeo. Aí, e se eu ainda não fiz isso no seu, pode ficar tranquilo, que eu ainda vou fazer, tá? Mas eu vim agradecer vocês de coração pelos 3 mil e dizer a vocês que sempre, todas as noites, vou estar colocando cada um de vocês em minhas orações, para que Deus venha abençoar cada um de vocês e retribuir o carinho que vocês têm me dado lá no canal, os comentários, o apoio. Ultimamente, eu não tenho feito bastante vídeo, porque geralmente eu posto todo dia um vídeo, mas essa semana não tem dado. Algumas das pessoas sabem, eu passei aí por um probleminha de saúde, onde eu sentia muitas dores, então eu tive que deixar muitas coisas de fazer. Aí eu tô devendo alguns vídeos aí, que as pessoas me pediram, né? E algumas sugestões, mas Deus abençoando, logo logo vou tá fazendo vídeo pra vocês, e porque é gostoso, a gente gosta de gravar tudo aquilo que a gente faz. Aí, por enquanto, agora eu tô na pintura, hoje eu terminei aquele pano lá, que eu postei o vídeo das folhas, mas não gravei, porque eu tava fazendo bem rápido, que eu queria terminar logo pra entregar pra cliente, porque ela precisa rápido, mas graças a Deus tá tudo dando certo, as dores já passaram, graças a Deus também já deu uma melhorada, tomei o medicamento certinho, fiz bastante repouso, né? E assim, graças a Deus deu uma melhorada. Mas eu agradeço esse vídeo de agradecimento a todos vocês, e dizer que toda noite eu vou orar e pedir a Deus assim, Senhor, a cada um que está lá no meu canal, que o senhor conhece, eu não conheço aqui, eu não conheço, mas que o senhor abençoe. Se essa pessoa estiver necessitando de uma benção, Senhor, realiza em nome de Jesus, eu te peço, e eu vou tá orando por todos vocês, tá? Um beijo carinhoso, que tomem bastante chocolate quente, que comam bastante sopa, tomam bastante sopa, tá? Pra esquentar esse friozinho, quem gosta do chimarrão, né? Que é quentinho, também é bom, e eu sou chegada não, né? Nunca nem... Ah, já experimentei, porque meu marido já fez algumas vezes, experimentei uma vez, mas não gostei muito não, não gosto de nada muito quente. Mas, assim, dizer pra vocês que eu tô muito feliz com cada um de vocês, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau!